Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá Ares, esta mensagem é para você agora. Neste período vislumbra-se uma nova fonte de inspiração que o conecta com o seu propósito de vida. A energia geral sugere oportunidades fluindo em sua direção, aumentando a consciência de sua localização atual e de suas aspirações futuras. O 10 de Copas indica a possibilidade de vivenciar um renovado senso de comunidade e amor. Enquanto isso, a Rainha de Copas sinaliza o desenvolvimento de habilidades de cura e intuição à medida que você cuida de si mesmo e honra suas necessidades. Esse crescimento pessoal leva você a querer aprender mais e construir mais em sua vida. A leitura enfatiza a importância de passar um tempo sozinho para compreender sua própria energia e estabelecer limites saudáveis. Esse autoconhecimento permitirá que você navegue pelo mundo exterior sem absorver energias negativas. Mantenha suas vibrações elevadas, concentrando-se na gratidão e na clareza, especialmente quando confrontado com a energia menos inspiradora dos outros. O horizonte de Ares é vislumbrado com paixão, sucesso e alegria. O Eremita e o Cavaleiro de Copas sugerem que está a sua hora. O segredo é passar um tempo consigo mesmo, reconhecendo seus limites energéticos e mantendo uma conexão sólida com sua essência. A lua entra em Sagitário e em sua nona casa solar esta manhã, doce carneiro, deixando você de bom humor e ao mesmo tempo ampliando sua sorte. Permita que a negatividade desapareça, acreditando no poder da manifestação e do pensamento positivo. Apenas tente não perder de vista o que os outros estão passando quando Luna e Saturno se enfrentam, o que pode dificultar a compreensão das emoções da família ou de amigos próximos. Enquanto isso, Mercúrio e Vênus compartilham uma doce conexão, levando você a um espaço mental mais ancorado e gracioso, embora seja melhor gastar essa energia reconectando-se com você mesmo e com a natureza. Você terá que confiar em outra pessoa hoje. Essa pessoa pode ser alguém próximo a você, um amigo ou parente. Ele ou ela irá ajudá-lo em alguma tarefa crucial que afetará significativamente o seu futuro, mas a chave aqui é a confiança que você terá que depositar nessa pessoa. Isso exigirá um ato de fé de sua parte. Você vai se sentir profundamente conectado com sua vida hoje. A atmosfera é clara, permitindo que você veja todo o progresso que você fez em direção aos seus objetivos. Você sentirá grande satisfação, como sempre sente quando consegue ver claramente o significado de sua vida. Aproveite hoje para descansar sobre os louros. Perceba também que algumas coisas ainda precisam ser feitas. Como a lua está balsâmica hoje, querido Ares, é hora de deixar ir, em vez de acelerar. Preste atenção a sentimentos e pensamentos aleatórios, pois eles podem ajudar a alimentar sua inspiração no futuro. Para obter melhores resultados, limpe sua mente de coisas que não podem ou não deveriam ser mudadas e pense em maneiras de realmente melhorar sua vida. Embora divergências sobre opiniões possam surgir a qualquer dia, elas podem ser mais irritantes do que o normal hoje. Os trânsitos podem provocar uma tensão contínua que agora vem à tona. É melhor evitar fazer mudanças ou decisões significativas, não apenas devido a trânsitos complicados, mas também porque ocorrerá uma lua nova amanhã. Você não está disposto a se conformar com os desejos dos outros, mas tende a hesitar entre parecer saber exatamente o que quer e recuar. Dê um tempo a si mesmo hoje, se você conseguir. É aconselhável liberar qualquer medo oculto e duvidar de sua verdadeira vocação na vida. Reconheça e se distancie daquilo que não te serve, seja um relacionamento ou uma atividade que te esgota. Lembre-se de que o medo é apenas uma ilusão que lembra sua força interior. Ao concentrar-se nas suas necessidades físicas, espirituais e mentais, você encontrará a clareza necessária para lidar com qualquer situação da vida. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, 6 de Ariel, invertida. Hoje, Ares, a energia do 6 de Ariel sugere foco na resolução de situações financeiras e no equilíbrio material. Porém, quando invertido, pode indicar que é preciso ficar atento a possíveis desequilíbrios ou gastos excessivos. Avalie cuidadosamente seus recursos e procure maneiras de restaurar a harmonia em suas finanças. Influência espiritual, o mago. A presença do mago destaca a importância da sua conexão espiritual hoje. Aproveite sua energia espiritual elevada para manifestar seus desejos e objetivos. Lembre-se da sugestão anterior de ativar o sigilo angélico para receber proteção e orientação em seus empreendimentos. Desafios e avisos, 3 de Paus. O 3 de Paus aponta possíveis desafios relacionados ao planejamento e à comunicação em seus projetos de longo prazo. Preste atenção aos sinais e seja cauteloso ao fazer planos para evitar mal-entendidos. O alerta sobre influências externas negativas também é relevante hoje, portanto fique alerta. A presença do Papa, em posição invertida, sugere a necessidade de avaliar as suas relações pessoais e a sua ligação à espiritualidade. Poderia indicar possíveis conflitos com figuras de autoridade ou desafios em questões de fé. Esteja ciente de seus valores e busque equilíbrio em suas interações pessoais. Conselho, o 8 de Paus. O 8 de Paus indica movimentos e avanços rápidos. Aproveite a energia positiva ao seu redor para avançar em seus objetivos. Apesar dos desafios potenciais, permaneça confiante em suas habilidades e tome decisões determinadas. A carta sugere que ações rápidas e decisivas levarão a resultados bem-sucedidos. Mensagem Angélica, Chamael e o Segundo Chakra A energia Chamael e o foco no Segundo Chakra destacam a importância da intuição e da criatividade hoje. Confie na sua orientação interior e use a sua criatividade para resolver problemas. Visualize positivamente e use o sigilo angélico para fortalecer sua conexão espiritual e manifestar seus desejos. Hoje é um dia em que Ares deve estar atento à gestão de recursos, evitar gastos desnecessários e equilibrar as finanças. Aproveite a energia espiritual elevada para manifestar seus objetivos, mas permaneça alerta para possíveis desafios no planejamento e nos relacionamentos pessoais. Confie na sua intuição, haja com determinação e busque harmonia em todas as áreas da sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale sobre suas oportunidades financeiras, Ares Pode haver uma chance de analisar seus investimentos e recursos quando Vênus em Escorpião cestiu com Mercúrio em Capricórnio. Você pode estar falando sobre sua trajetória profissional e objetivos profissionais, o que pode exigir algum investimento. Como resultado, este pode ser o momento perfeito para analisar suas capacidades financeiras e profissionais. Você pode ter ativos, energia, ferramentas, conexões e muito mais para investir na carreira que deseja seguir. Mas o problema será criar uma estratégia inteligente para garantir o sucesso profissional e financeiro. Pensar profundamente sobre suas finanças é essencial hoje, pois pode ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva que é benéfica a longo prazo. Embora nem sempre possamos controlar o que acontece do lado de fora, podemos controlar como reagimos a isso. A meditação é fortemente recomendada hoje e pode ajudá-lo a ver as coisas com maior clareza, portanto, passe algum tempo em reflexão silenciosa, sempre que possível, neste momento. Lembre-se, você é apenas humano e quanto mais se preocupar com coisas que não estão ao seu alcance, mas você se sentirá sobrecarregado com coisas demais para seus ombros suportarem. O autocuidado é essencial neste momento. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de dezembro são 30, 12, 48, 51, 1, 29. Amor diário. Um período maravilhoso de intimidade e conexão está chegando hoje, Ares. Isso ocorre porque Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, beijará a doce Vênus, nosso planeta deusa do casamento e dos relacionamentos, em um ângulo de harmonia conhecido como Sestil. Se você sentiu alguma turbulência em sua parceria ultimamente, poderá melhorar a conexão tendo uma conversa genuína e sincera neste momento. Expresse-se e seja atencioso e gentil. Essa abordagem o levará muito longe agora. O seu único também poderia ter coisas lindas para dizer. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria e que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo estas perguntas importantes hoje, pois a Lua está em Sagitário e na sua nona casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar essas partes mais sombrias ou menos felizes de você mesmo com seu parceiro. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que há partes de nós que é melhor não compartilhar com os outros, porque caso contrário eles nos abandonarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar trazer mais desse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses seus aspectos para a parceria. No trabalho Existe uma grande possibilidade de você ter que ir para o exterior devido ao seu trabalho ou carreira. Aqueles que solicitaram visto para estudar no exterior receberão o visto hoje. Você pode ser transferido pelo seu escritório para algum lugar exótico. Não deixe de aproveitar esta chance de ir para o exterior e avançar em sua carreira. Se você já está localizado em um país estrangeiro, a perspectiva de transferência de volta para o seu país não parece boa. A Lua está hoje em Sagitário e na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você investe neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. Saúde Você não está dormindo bem desde os últimos dias. Se continuar assim, em breve você terá insônia. Portanto, estabeleça um horário apertado para levantar da cama e ir para a cama em um horário fixo. E siga-o como se fosse um ritual. Para uma melhor orientação, ouça a sua própria intuição, que também apontará para os fatos declarados acima. Esta energia planetária pode causar frustração, especialmente quando se trata de seus pensamentos, ares. Talvez você precise se concentrar no autocuidado para promover positividade e boas vibrações. Reserve algum tempo para cuidar de si mesmo com exercícios e gratidão esta manhã. A selenita é uma pedra emocionalmente calmante que o ajudará a liberar qualquer negatividade ou tensão hoje. Segure um pedaço de selenita com a mão esquerda enquanto medita para definir suas intenções para um dia positivo. O arroz integral sacia e contém fibras, vitamina B1 e magnésio. Experimente adicionar um acompanhamento de arroz integral a um delicioso prato de frango para uma refeição saudável que o deixará satisfeito. Família e amigos. É um dia único para você, pois poderá conectar o amor com a espiritualidade pela primeira vez. Aqueles que estão profundamente apaixonados querem levar seu relacionamento a outro nível, planejando uma cerimônia para marcar sua união. No entanto, se surgirem problemas familiares com isso, você deve esperar o momento certo. Alguns dias podem parecer que não há magia alguma. Você provavelmente está bem ciente do fato de que o mundo nem sempre é tão excitante quanto você gostaria que fosse, ou não tão estimulante, e eu entendo isso, afinal, a vida real tem uma qualidade mundana que é bastante difícil de abandonar em nossa existência cotidiana. Bem, embora seja provavelmente assim que a vida tende a parecer à primeira vista, há momentos, às vezes dias, minutos, semanas, horas, meses, você entendeu, em que a vida é realmente estimulante e excitante e você pode finalmente viver como você sempre quis. Compatibilidade. No trabalho sagitário. Apaixonado aquário. Com sorte capricórnio. Sua cor da sorte hoje. Cobre. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.